E aí gurizada, estamos aqui de volta no Bully Hoje eu estou com o visual do Knookin com camisa de flanela Hoje nós vamos começar esse vídeo indo até a ilha Vocês me disseram, vocês vivem me dizendo que tem um lugar lá Do outro lado do mar, lá do outro lado do rio Que tem alguma coisa esquisita, né, onde é que é? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa, ó, tem vários lugarzinhos Umas ilhazinhas E ali tem umas par... ó, tem tipo duas... Não, três lugares que eu posso subir, aparentemente, ó Aqui, aqui e ali no cantinho Então eu vou dar uma olhada nestes locais Vamos lá, será que o Jimmy não vai congelar? Tá ligado? Que estamos no inverno e ele vai pular na água agora, cara Vamos ver Meu Deus do céu, o cara nada... Nossa, o cara... O cara nada mais rápido do que caminha Como assim, velho? Então vamos passar por aqui agora Vou dar uma contornadinha nessa ilha aqui Pra ver se tem alguma coisa nela Agora começou a nevar, cara Mano, eu vou congelar, velho Cacete Ó, aqui já tem alguma coisa Ó, tem uma caverna ali, velho Nessa ilha aqui eu acho que não dá pra subir, né? É só um rochedo mesmo Vamos dar uma olhadinha Ah, não, tá bloqueado? Blasting zone Mining shaft closed for blasting Ah, tem que ter um jeito de entrar ali, cara Ó, tem um caminho ali, ó Dá pra ir pro outro lado Deixa eu ver o que que tem ali Ah, é... É escola mesmo? Bom, depois vamos ter que ver na escola o que que é aquilo Eita! Nossa, um navio, velho! Caralho! Esse barulho aí, meu Esse vento minuando Ó, ouçam Nossa, cara Se tem uma coisa que me assusta é Navios afundados Eu não sei porquê Não é por causa do Do filme, aquele navio fantasma Sempre foi um bagulho meio assustador pra mim Que isso? Não tem nada aqui, velho Aqui em cima tem alguma coisa? Dá pra subir, será? Não? Nothing Tá, então vamos nessa praia aqui Pra ver o que que tem Opa, já estou vendo uma... Opa! Surgiu um carinha Hã? Caralho! É um pirata Nossa, o cara quer me bater Como assim? Um pirata... Um pirata náufrago, cara Que doideira Toma esse chutão aí Opa! Deixou cair um pedaço de pau Easy Uhum Uhum Segredo desbloqueado Chapéu de pirata Cara, esse jogo é muito louco, velho Peraí, deixa eu destruir esse bagulhinho aqui Caralho, mira Aê Dois de vinte e cinco gnomos destruídos Caralho, coitado pirata, velho Que coisa engraçada Mano, muito aleatório isso, meu Tá, vamos dar uma olhadinha agora no final ali Pra ver o que que tem Tem mais um pedacinho de areia ali, ó Só que eu acho que é só pra dar acesso pra estrada Alguma coisa assim Opa, estou vendo alguma coisa brilhando ali, ó, meu Itens Talvez seja um elástico Opa! Plataforma Olha aqui Ei, calma, cara Vai dar tudo certo Tudo tranquilo Não precisa ficar assim, meu Olha aí Todo cuidadoso Pula, cara Ó, vou pular na próxima vez, ó Tá, não deu pra pular Tudo bem, eu acho que eu ia cair de qualquer jeito Tá Vamos ver o que que temos para cá Estamos explorando o mapa Eeeh 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 Peraí que tem mais alguma coisa ali, ó Peraí Deixa eu só atravessar aqui Vou dar uma olhadinha com o meu bagulho aqui, ó Ó O que que é aquilo? Ah, não, é só um pedaço da árvore Parece um item de longe Não, ali realmente não tem nada Não tem como acessar Então, eu acho que já exploramos tudo aqui Agora temos o chapéu de pirata Então, vamos dar uma olhada Como é que é esse chapéu de pirata Aí, agora nós vamos aproveitar e dar um chego aqui na casa do farol Casa da praia Ó, viu, ó Se liga no visual aqui do Do que a gente falar nela E a musiquinha Ó a musiquinha, ó a musiquinha Alguém, alguém falou pra mim, tá ligado Funk, isso na verdade não é um rádio É um micro-ondas Eu sei disso, cara Mas eu venho pra cá porque Aqui está o rádio Mas daí a musiquinha do videogame fica atrapalhando, tá ligado Tá, vamos dar uma olhadinha aqui no chapéu de pirate Aqui está ele Olha só que da hora, velho Esse chapéu é da hora Este é da hora Então, vou fazer o seguinte agora Deixa eu ver o que temos pra fazer aqui, ó Aqui mesmo no tarefas disponíveis Cozinheira apaixonada Tem uma parada ali pra ganhar dinheiro E aula Pode crer A aula seria ginásio 1 Não fiz nenhuma aula ainda de ginásio, cara Então, é isso que nós vamos fazer Só que como é que eu vou chegar lá a tempo? Será que eu consigo? Pô, não vai dar Boa, não vai dar tempo, cara Vamos ver se eu consigo chegar a tempo Bom, infelizmente não deu tempo de chegar na escola A tempo de ainda pegar a aula Mas agora tem uma missão disponível Aqui na aula Aqui na escola, eu quero dizer Na verdade, eu acho que é aquela mesma lá Que eu tinha visto antes A cozinheira apaixonada Então, vamos dar uma olhadinha A gente já fez uma missão com a cozinheira antes Vamos ver agora do que se trata Certamente a gente vai ajudar a cozinheira A arrumar um seu grande amor Meu Deus do céu Olha essas espinhas Oh, hey, kid How do I look? Uh, great Who's the lucky guy? Dr. Watts The chemistry teacher? Uh-huh I don't know what it is about that guy But every time I get a look at his Bald head and manic eyes I go all gooey inside Okay, that's enough information Thanks Yeah, it's true Love is blind I sure hope so Hey, kid I need you to do me a favor Dr. Watts doesn't actually realize That we're going on a date yet But we are And I need to get ready So, can you get me Ms. Phillips perfume From the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot Some candy And some sedatives And for the sedatives Don't buy them Just look for them in the trash Okay I can do that Good Okay, so Let's help A Tia Edna Edna, Edna, Edna You're going to get a grip Who remembers this? Just me? Well, let's take the things O Tia Edna O Tia Edna Um perfume Isso, saiam daí Ae, boa, boa É, eles realmente não me viram, né? Então tudo bem Vamos ver aqui o que vai ser isso daqui Perfume Porque, claro, perfume vai ajudar com certeza, né? Vai deixar a mulher duas vezes mais bonita Caralho, filho da puta, sai, 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 sai Sai, meu, sai, sai Vamos procurar um armário pra se esconder aqui Ou uma lixeira, rapidão Entra Beleza Agora vamos dar uma olhadinha qual é o próximo destino Agora é fora da escola, vamos Vamos catar alguma coisa do lixo, né? Como a mina falou A mina Vamos pegar os calmantes do lixo, né? Que ela falou Agora porque que teriam calmantes no lixo Eu não entendo Mas vai ser fora da escola Olha só Engraçado Mano, preciso urgente daquele kart, cara Preciso fazer aquela missão, velho Mano, eu perco muito tempo só procurando alguma coisa Para me locomover, tá ligado? Vamos ver onde é que é isso daqui Mas é logo ali Então tudo bem Opa, bicicletinha Vamos nessa Isso Viu só Não se meta comigo Vamos nessa Primeira parada já está aqui na frente Puta, o policial vai vir Crecar comigo, velho Aqui O que que é esse carinha? É verdade Doces, cara Eu tinha me esquecido Será que eu bato nele Ou compro? Ei! Ele mijou Ah, velho O cara mijou, meu O cara fez xixi nas calças Mano, o Jimmy está muito poderoso, velho Também com esse chapéu de pirata Como é que os caras não vão ter medo dele, né, velho? E uma camisa de flanela Opa Ninguém viu Ninguém viu Ninguém está me vendo Espera aqui ali, ó Está confundindo o mapa Encontre sedativo na lixeira Olha quem está aqui O nosso amigão, velho Peguei uma rampinha para subir Dar um pulinho Tá, vamos pegar os bagulhos na lixeira Oh, transistor Oh, maravilha, cara Foi muito aleatório, né, velho Tá Ah, não, não, Papai Noel Deixa eu pegar os bagulhos Beleza Ah Encontramos aqui o frasco Agora, cadê minha bicicleta? Eu esqueci onde é que eu larguei ela Deixa eu ver Ah, aqui, aqui está ela Beleza Então Vamos fazer aqui a primeira missão Né Já, já conseguimos lá Encontrar o chapéu do pirata Batendo no pirata Vamos fazer essa missão aqui agora Terminar ela E depois a gente vai lá Levar o transistor Para o nosso amigo mendigão Qual mendigo é o mais legal, cara? O mendigo Noel Ou o mendigo das porradaria, velho O mendigo porrador Velho de guerra Com licença Ehehehe Tá, vamos subir aqui então Entrando com bicicleta e tudo, que tal? Agora sim, meu Agora sim ela vai ficar uma gata E aí, Edna, eu tenho sua coisa Ei, Edna, eu tenho sua coisa Eu tenho sua coisa Ah, como eu vou olhar Fantástico E se eu for 50 anos E se eu for 50 anos Eu ia date você Eu não vou espirar Eu vou espirar Você espirar Mr. Hattricks Se eu dizer sim Para você, filho Eu vou fazer pior que o espir Ok O que você quer? Eu quero ir para um bom dia Com Dr. Watts Então 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 Agora eu entendi Ela não precisava do perfume Para cheirar melhor Ah, você queria beber o perfume Meu Deus Mano, esse jogo Ai, ai, ai Como não se apaixonar por esse jogo, cara? Me diz Diga-me você Até agora Até agora eu não fiz nada repetido Tá ligado? Não lembro de ter feito alguma coisa repetida Nesse jogo Sempre alguma coisa Nova Divertida Engraçada Aleatória Esse jogo é muito bom Puta que pariu Vamos lá, vamos lá Vamos ali aprender o nosso novo golpe de Kung Fu Oh, só um minuto O que que tem aqui? É um elástico? Não, não é um elástico Bolinhas de gude Uma hora dessas Uma hora dessas eu vou ter que sair catando os elásticos Porque Cês tão me dizendo que tem uma arma muito boa Como recompensa se eu pego todas Todos Vamo lá Vamo lá, vamo lá Cinco golpes Foi certo? Eu não sei se tá indo certo Bom, acho que foi Foi um uppercut basicamente É Essa sequência não me impressionou muito na verdade Mas deve ser muito forte Vamo testar, vamo testar É Ok Nossa Bom, é uma bela de uma sequência né O que você está fazendo? 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 Peraí, peraí Deixa eu só matar o cara aqui Matar o outro aqui atrás Ô carai, ô carai Peraí, vou te dar um chutão também O problema de dar uma sequência de cinco apertadas de botão É que Eu fico perdido, tá ligado? Eu me perco nos botões Mas tudo bem Agora tem Agora tem... Nossa mãe do céu Tem quatro missões disponíveis velho Quatro Meu Deus Então a gente vai fazer mais uma Qual delas? Qual delas? Tem três aqui nessa cidade Olha, não surgiu mais nenhuma aqui nessa nova parte da cidade Não entendi porque ainda E ainda tem uma ali Deixa eu ver o nome das tarefas Vamos ver qual é a mais interessante Tem o encontro da cozinheira O milagre na rua Bullworth Roubo de calcinhas? De novo? Nossa cara, aquele cara é muito pedófilo Ladrão de quadrinhos Ó, como a gente já começou a sequência da cozinheira Então a gente vai fazer a segunda parte agora mesmo né Pra não perder o contexto e tudo mais Vamos fazer tudo direitinho Agora Onde é o encontro? Ai, vou ter que ver de novo isso daqui, cara Qual delas é, velho? Vamos desmarcar esses aqui Deixar só essa aqui disponível Ah, é aquela lá Então tá, vamos dar um pulo lá Agora são exatamente nove horas da noite Temos bastante tempo pra fazer essa missão É mais embaçado quando tá perto das duas horas da manhã Que ele fica fraco Agora tá de boa Eu tô chegando aqui Já sei onde é que eles vão logo em seguida, ó Mano, só quero ver essa cena, cara Só quero ver o que vai dar nisso daqui, velho É aqui a missão Esconda-se na árvore Vamo lá Rápido, cara Vai, 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 vai Então a gente vai ter que ficar atirando Estilingue nas criancinhas, né Sobe, cara Eu esqueci como é que se sobe Esqueci mesmo Sério Sobe Ah, mano, sério Eu esqueci como é que se sobe nessa caralha, velho Rápido, 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 rápido Não vai dar tempo Fudeu Mano Tá me tirando Eu apertei todos os botões, velho Bom, vamo começar de novo, tudo bem Ó, vamo tentar os botões de novo Lembrando que eu já apertei Y, X, A, B Vamo ver, ó Tá, o X vira O B eu já sei que cai, o A não faz nada Ah, agora foi Mano, eu tentei, velho Eu tentei usar o Y antes Não funcionou Eu não apertei direito Nossa, olha isso, velho Olha o encontro dos dois, cara Sai, cuzão Deixa os dois em paz, porra Olha aí, ó, vamo ouvir o diálogo deles aí, ó Vamo com você Eu nunca sabia que você estava interessado em química Uau, meu T-Dotter Eu estou muito passivo Uh, química É tudo, tipo Czinhar o meu sangue Parece que um estudante Ha estado deixando muffins na minha classe Sai pra lá, velhinha Mas eles são muito loucos Eu quero dizer, realmente mal Quem deixou o Hopkins aqui? Muito louco, você vê? O que é você? Eu não sei quem poderia ser Eu não sei que crianças Eu não sei que as pessoas que são muito loucos Eu não sei que os outros Os outros Os outros Os outros Os outros Eu acho que minha mestre É um interessante O que é o que é o que é? É uma mulher Ah, sim, me, too Eu imagino que eles estão Estão sempre fazendo Com as pessoas que estão Estão sempre 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 Estou sempre Estão sempre Estão sempre Estão me Eu sehei Estão sempre Veja os... fumos de... Sim, provavelmente é isso. Tenha mais café. Estou realmente bem. Nossa, cara. Eu pensei em atirar na polícia ali, mas desisti. Oh, não! As visões estão de volta! Volte! Volte, fãs fãs! Oh! Vamos lá, Gorgeous! É hora de te mostrar o que eu sei sobre a Química! E um pouco de Biologia! Ai, caralho! Meu Deus! Coitado do cara, velho! Foram direto pro hotel, olha só. Não, 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 não! Não fiz nada! Deus livre! Partendo da polícia! Toque de recolher. Não, tudo bem. Pode me levar pra escola. O vídeo está finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!